Olá, pessoal do Festival Team, tudo bem? Eu sou o Clébio Damas, do canal Mundo Paralelo. Estou aqui com o Quartetop. Oi! Mas tá falando de uma pessoa, gente. Sim, mas não, é um segredo que a gente quer contar pra vocês. Só tem três pessoas aqui, porque eu sou o novo integrante do Quartetop. Então, a gente quis aguardar esse segredo pra revelar aqui em vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Gente, é mentira, tá? A Magi tá bem. A gente já amava super. Mas ela é uma igreja sua, ela não pode vir com a gente. Sim, a Magi veio aqui fazer uma brincadeira com a gente, infelizmente. Mas estamos aqui para conversar sobre o quê? Bullying. Sim, eu sou bem chato, né, galera? Exato. Mas, gente, vocês, alguém já sofreu bullying? Já. Assim, eu viro pro lado e já vai responder a pergunta de vocês, né, gente? Ó, eu já sofri muito bullying, muito, muito. Eu ainda sofro até hoje. Mas, como você lida com isso hoje em dia? Então, hoje em dia eu, tipo, aprendi a ignorar e não ligar, sabe? Tipo, se eu tô feliz, é isso que importa. Era o que eu pensava, gente. Assim, eu sofria muito porque quando eu era pequena, tipo, há uns 3 anos atrás, por aí, eu sempre fui, tipo, a mais alta da turma. E aí me chamavam de girafa e tudo mais, só que eu achava incrível porque eu era mais alta. Só que o mundo virou, não é mesmo? O mundo virou, na verdade, não é mesmo? E também pelo meu pé, porque eu calço 39,40, né, no pé meu. Mas, é incrível. A minha bebedora já fez bullying comigo, falando que, boa sorte pra achar o seu sapato. Nossa, o meu já foi ao contrário, porque eu sempre fui o mais baixinho da turma. E, gente, menina, que eu tenho 164 humildes e até hoje eu sou baixinho, mas o pior... Eu tenho 158! Ah, mas sabe porque eu, tipo, normalmente espero que o homem seja um grande, blá, 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 né? E o pior é que, tipo, assim, eu gostava, eu sempre gostei de ser baixinho, só que as pessoas me zoavam, aí eu não entendi, é porque eu gostava, porque eu achava fofinho, tipo assim, ah, vai guardar um potinho, sabe? Só que as pessoas não gostavam, eu bugava, sabe? Porque, tipo, eu gostava, só que eu não podia gostar. Eu sofria, gente, muito por causa do meu dente, agora que eu lembrei. Eu, tipo, eu uso aparelho agora e ele arrumou bastante, mas antes era um dente aqui e outro aqui, porque aí quando ele caiu eu tava brincando e aí ele deu ruim e quando ele nasceu, ele nasceu muito torto. E eu sempre quis, tipo... Eu não sabia dessa. Sim, aqui eu não gosto muito de bola. E aí na minha escola eu sofria muito bullying por causa do meu dente. Tipo, eu sempre quis ser youtuber, ser atriz, as pessoas falavam que eu nunca ia conseguir isso, porque eu era muito feia por causa do meu dente, que não tinha conserto, que não tinha nada, e aí ficava muito triste. Dá um sorriso com o Gatti. Olha onde estamos agora. E aí eu fico muito feliz que eu confiei a fama aqui. Juliana da fama, Juliana da fama. Não, gente, mas sério, bullying é algo muito sério, porque querendo ou não, parece que somos só uma brincadeirinha de escola, mas parece que leva pra vida inteira, sabe? Pelo menos eu até hoje, tipo, já tenho 20 e poucos anos, até hoje, quando alguém fala da minha altura, eu fico, tipo, por mais que eu goste, eu fico, sabe? Se sente mal. Sim, às vezes você nem sabe o que você pratica o bullying, às vezes você faz, tipo, sem promissão. Você tá numa roda de amigos e fala mal do outro, tipo, fala de alguma coisa. Enfim, isso é bullying. Na verdade, tipo, às vezes você tá brincando com alguém e você fala, tipo, Ah, nossa, Bela, sua grande, tipo, às vezes, pra você isso não te afetou, sabe? Mas pra ela sentiu. E eu acho que, tipo, quando a pessoa fala, para, eu não gosto dessa brincadeira, a pessoa tem que respeitar o que ela pediu. Eu acho que o pior também é quando fala uma vez, ok, duas vezes, ok, mas falar todo santo dia, toda santa hora a mesma coisa. E é uma hora que você já fica assim, mano, para, tá chato, sabe? Chega, eu quero, dá pra você parar. E às vezes você faz, tipo, uma vez na vida e não se sente culpado, porque foi pra você aprender, mas você vai se sentir culpada a partir de que você continuou fazendo isso, é de todo dia. Eu acho que só você sacar que você já fez virar a chavinha, já é um ponto mega positivo pra sua vida. Então, o que a gente quer passar é, não faça, não pratica bullying, porque a gente sabe que não é legal. E se você sofre bullying, gente, procura ajuda, porque você sabe que isso é horrível. Sim, gente, um em cada dez brasileiros sofrem bullying. Gente, não paguem o mal com o mal também. Muito, muito IBGE, sim. Mas, gente, eu não pratico mal com o mal, eu acho que uma coisa que as pessoas fazem muito também, é, ela recebe tanto bullying, que ela começa a fazer aquilo com os outros. Sim, ela devolve na mesma cara. É, e sai nesse ciclo que no final nunca termina, mas assim, não vale a pena, de verdade. Sim, gente, e tipo, isso é uma coisa que você tem que contar pras pessoas, sabe? Não adianta você sofrer quieto, porque você pensa assim, quando você tá sofrendo bullying, puta, eu tô sozinha e ninguém vai entender minha dor. Só que, tipo, olha isso, olha que coincidência. Nós quatro já sofremos bullying, sabe? Todo mundo sofre bullying uma hora da sua vida, e tipo, é importante você conversar com as pessoas. E você tem que entender que o erro não tá em você também. Tipo, você não tá errado em ser baixinho, em ser grande, etc. Não, você é você. Você é diferente como você ia ser. Você não ficou com um caderno iPad e... Calma aí, deixa eu me desenhar. É, The Sims, não. As pessoas são incomodadas com você. E a gente não precisa seguir um padrão também, estabelecido com todo mundo, um padrão de beleza. Mano, seja você, você tá feliz, vai aí. Tá no caminho certo. E é isso que todo mundo quer, afinal. Eu acho que todo mundo quer, afinal, da vida é felicidade, não importa como. Exato. Sim. E, gente, um desafio que a gente fez aqui pra vocês, é pra vocês tentarem ver menos o defeito das pessoas e verem mais as qualidades. Elogia também, elogiar os outros. Elogia! Uma coisa que a gente não faz é elogiar, a gente repara o defeito de todo mundo e fala... É, a gente nunca chega e fala assim, Nossa, seu cabelo tá tão curto. Sim. Você chega assim, Nossa, essa blusa aí. É, exatamente. A gente só chega e fala, Nossa, olha aquilo lá. A gente nunca fala, tipo, Nossa, olha que bonito. Olha aquilo. Sempre que eu vejo alguma coisa legal no outro, eu falo, tipo assim, na minha cabeça eu fico pensando, Nossa, eu queria até aquilo. Mas eu falo, tipo, chega e fala, Meu Deus, que um é incrível. É tipo... Ah, por isso que quebrou, né? Brincadeira. Não, você é uma pessoa evoluída, mas eu acho que a gente tem que ser assim, real. Porque pode ajudar, talvez elogiar alguém melhor o dia da pessoa completamente. Sim. Eu, pelo menos, adoro ser elogiada. Sim, a gente, a melhor sensação do mundo é, sei lá, tipo, sete da manhã, eu tá me sentindo horrorosa, chegando à escola, falando assim, Nossa, a blusa é tão bonita. Claro. Então, olha, desafio do vídeo. Elogie pelo menos três pessoas por dia. Exato. Exato. Esse é um desafio diário, galera. Desafio diário. E pra gente também, né, gente? Vamos elogiar. É verdade. E tentar ver o lado positivo das coisas também. Isso. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, galera. Sim, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que as meninas também tenham gostado. Adoramos. E dividir a experiência. Não esquece de deixar o like aqui debaixo, seguir a gente nas redes sociais. Sim, galera. Seguem tudo aqui debaixo. Seguem a gente lá, a gente é legal. Obrigada por assistir, o dia tá aqui. Tchau. Elogie. Tchau. 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 Tchau.